Quero convidar você que está nos assistindo agora nesse vídeo a participar com a gente de um grande evento, de um evento social, de um evento esportivo, de um evento para você que é jovem, para se manter afastado das drogas, do crack, que infelizmente é uma realidade de todo o nosso país, e ajudar aqueles que já estão hoje, usuários de drogas, a sair, a ver que para você tem um outro caminho, tem algo muito melhor, tem sim como você ser jovem, viver uma vida feliz, praticar esporte, ser uma pessoa do bem, sem precisar de nenhum tipo de droga ou de nenhum tipo de coisa que possa fazer mal a sua vida. Então a gente vem aqui com toda a liderança convidar você nesse dia 27 de agosto, no ginásio Nilson Nelson, às duas horas da tarde, o evento Força Jovem Brasil, de um ano do Brasil! Obrigado! 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 Obrigado!